O Brasil deve crescer até 2% este ano, foi o que afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, na abertura do painel Telebrasil, evento que também contou com a participação virtual do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o Brasil está na rota do crescimento e que neste ano o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, deve crescer em torno de 2%. É a maior prova que o Brasil já está em crescimento é que mesmo com esses juros altos nós vamos crescer 1,7%, 2% este ano. Porque as reformas estruturais já foram feitas e nós já estamos avançando. E ainda falta, talvez a mais importante delas todas, para garantir a sequência de investimentos no tempo. É a reforma tributária. Paulo Guedes lembrou que o Brasil reagiu bem à crise, criou empregos e que os novos avanços devem vir na contramão do que é esperado para o resto do mundo. Segundo o ministro, o país tem contratado para os próximos 10 anos cerca de 860 bilhões de reais em investimentos. Nós temos o início de um ciclo longo. O Brasil pode estar iniciando um ciclo longo de crescimento de 3%, 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. Paulo Guedes falou na abertura do painel Telebrasil Summit 2022, que também contou com a presença por videoconferência do ministro das Comunicações. No encontro, Fábio Faria falou sobre as ações da pasta de inclusão digital e a implementação do 5G no país. Nós temos esse ano a meta de conectarmos com o 5G as 27 capitais do Brasil, as 26 capitais mais do Distrito Federal. Então, foi um projeto de muito sucesso que vai fazer com que o Brasil realmente já entrou na economia digital e vire um grande hub de inovação. Obrigado.